Samba, que é misto, que é maracatu Eu sou barato, que é o samba, que é tudo Mais que nada, o samba tão rosto, tão mercado Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria, oh, oba, oba, oba Oh, aria, oh, oba, oba, oba Mais que nada, o samba é minha prática, eu quero passar Hoje o samba está animado e eu quero é samba Este samba, que é misto, que é maracatu Eu sou barato, que é o samba, que é tudo Mais que nada, o samba tão rosto, tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba, que é misto, que é maracatu Eu sou barato, que é o samba, que é tudo Mais que nada, o samba tão rosto, tão legal Você não vai querer